DEBATE NA RIO Apresentação, Eduardo Araújo Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa DEBATE NA RIO, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Já estávamos com saudade, semana passada, devido ao feriadão, nós passamos uma reprise e sentimos falta de estar aqui com vocês, participando do programa DEBATE NA RIO, mas estamos de volta, hoje na companhia de Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Muita paz, que Jesus nos guarde. Nelson Tavares, que vocês repararam aí, está muito bonito, com a sua gravata especial. Olá, boa tarde a todos. E Carlos Alberto Ferreira, ainda sem o seu iPhone, mas presente. Boa tarde a todos, paz no coração. Isso também, muito bonito, sempre elegante. Graças a Deus. Isso aí. Apresados ouvintes do nosso programa, como o nome já diz aí, a gente fala que é o DEBATE NA RIO, então vamos debater, e você faz parte desse debate. Então você deve participar. Nós hoje vamos falar sobre o auto-perdão. Então, auto-perdão, você já pode ir mandando aí as suas considerações, suas perguntas, participar conosco sobre o tema. E para isso você pode ligar no telefone 3386-1400, 3386-1400, é o telefone da Rádio Rio de Janeiro. Você pode também mandar mensagem pelo WhatsApp, no telefone 98486-7633. 98486-7633. E aí você pode mandar a sua mensagem de texto. Mandar também um grande abraço ao pessoal do Radinho de Pilha, no ZYJ462, 1400 kHz AM. Muito obrigado aí por nos acompanhar. Compre uma pilha nova, aquela pilha que dura bastante, né? Acho que é a Duracell, para durar, 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 durar. E a rádio... Tem gente que fica com a Rádio Rio de Janeiro ligada 24 horas por dia. Tem que ser uma pilha poderosa, né? Então compra aí essa pilha poderosa. Tem gente que o rádio é aquele ligado na tomada, na energia. Então esse é mais fácil. Se não faltar a luz, tá tudo certo. Aliás, o Radinho de Pilha tem essa grande vantagem, né? Quando falta luz, você não vai ficar incomunicável. É só ligar o seu radinho, que ele vai te manter com as notícias em dia. Mandar um grande abraço também aos nossos amigos do Facebook, que nos acompanham, que compartilham os programas. O Nelson já está aqui compartilhando. O Carlos Alberto Ferreira nunca consegue compartilhar, porque ele sequer lembra qual é a senha dele. Então, problema de amnésia, aí vamos ajudar a fazer prece pelo nosso irmão, para a memória dele. É, Claudinho, ele não lembra a senha. Ele não lembra a senha dele. Ele está precisando. Ele está precisando. Então vamos ajudar o Carlos Alberto Ferreira. E Maria de Fátima Miranda, que está aposentada do Facebook, mas nós vamos rezando para ela ressuscitar o Facebook dela. É tão virtual que tornou-se miragem. Isso, mas vai voltar. Então você que está aí conosco, faça como o Nelson Tavares já está fazendo. Vamos compartilhar o programa, vamos marcar os amigos, marcar os grupos de WhatsApp, nesse tema tão relevante que é o auto-perdão. Você também pode acompanhar o programa pela internet, no site www.radiorio-de-janeiro.am.br. Vai lá no menu, no canto superior esquerdo, tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Então é fácil, fácil nos acompanhar. Também não precisa de aplicativo. Você que está no seu smartphone, basta acessar o site da Rádio Rio de Janeiro e diretamente do site você vai ouvir o programa sem a necessidade de um aplicativo. Agradecendo também aqui o Claudinho, que está na técnica, o Caio, que está operando as câmeras e a Sheilinha, que depois de uma longa, longa, longuíssimas férias, ela está de volta. Então, para premiá-la, vamos aí bater o recorde de ligações hoje. Umas 100 ligações, pelo menos, para que ela fique em ponto de bala, para poder voltar na toda. Vamos, então, falar sobre a questão do auto-perdão. Falar em perdão já é algo extremamente difícil, complexo para nós. E o auto-perdão? A gente não consegue perdoar o outro, mas muitas vezes também não conseguimos perdoar sequer a nós mesmos. Então, vamos ler aqui uma página da redação do Momento Espírita, que não é essa que está na mão da Miranda, essa que está na mão da Miranda é outra, eu troquei, essa aí a gente vai usar como subsídio para o tema de hoje. A página que a gente separou é a seguinte. Redação do Momento Espírita. Uma chance de ser bom novamente. Eles começam dizendo assim. Consciência de culpa. Severa companheira dos corações amargurados. Acusadora cruel, que devora qualquer paz que deseje nos acariciar o rosto, mesmo que por alguns momentos. Quantos, quantos de nós carregamos na alma a vergonha de atos do passado? Quantos escondemos segredos no íntimo, assombrado pelas guerras conscienciais? Quantos desses fantasmas nos atemorizam, muitas vezes sem que percebamos? Certas palavras que ouvimos, quando nos lembram do que guardamos na alma, parecem mais punhais incandescentes, querendo nos torturar. Queria voltar o tempo. Queria ter agido de outra forma. Se soubesse o que sei agora, todas são expressões típicas da consciência culpada. Mas se, mas e se ela, do alto do seu reinado de fogo, em nossa intimidade, um dia ouvisse a seguinte expressão? Há uma chance de ser bom novamente. Tamparia os ouvidos, certamente num primeiro momento. Mas a frase continuaria ecoando. Não há mais como não ouvi-la. Ela abrada com força e doçura irresistível. O reinado da dominadora culpa está ameaçado. Existe uma chance de liberdade para aqueles que consideravam prisioneiros de si mesmos. Agora há uma chance. Uma chance da paz voltar. E voltar maior do que era. Que chance é essa? É a chance da prática do bem. Tudo que destruímos um dia poderá ser reconstruído através desta ação. Cobrindo a multidão de pecados, o amor através da prática do bem nos concederar a liberdade que tanto sonhamos. As ações do passado não se apagam, é certo. Feito mágica. Mas as novas atitudes, quando alicerçadas no bem, produzirão tanta luz que o pretérito de sombras não mais nos assustará. As leis de Deus, perfeitas e amorosas, sempre nos dão exemplos dessa possibilidade. Almas que traímos, que maculamos, que transviamos, retornam ao convívio diário através da reencarnação, para que agora as amemos. Se no passado destruímos, se fomos exemplos de descaso, indiferença e violência, voltamos para construir e exemplificar a conduta pacífica e agregadora. Se apresentamos condutas indignas, se faltamos com a honestidade, sempre há tempo de recuperar a dignidade e de sermos honestos de agora em diante. Não existe condenação eterna na legislação divina. Então, por que insistimos em nos condenar ao sofrimento infinito no íntimo? Auto-perdão Não é sinônimo de condescendência, mas sim oportunidade de nova chance. O perdão divino se funda nesta realidade, dar uma nova chance de acertar. Assim, se Deus nos concede tal chance, por que não nos permitirmos recomeçar? A consciência de culpa tem sua utilidade apenas como mola propulsora no início, para nos fazer verificar o erro e nos motivar a correção. Caso faça ninho na alma, passa a ser veneno perigoso e paralisante, atrapalhando o desenvolvimento do ser rumo ao seu encontro com a felicidade. É a redação do Momento Espírita em mais uma belíssima página falando sobre o auto-perdão. E agora, nós vamos, claro, ouvir os nossos debatedores, trazendo aí as considerações doutrinárias, espíritas, para auxiliar a todos aqueles que nos escutam, que estão passando por uma grande dificuldade íntima, com culpas enormes, que trazem doenças, doenças físicas, doenças emocionais, e que precisam se libertar. Então, Maria de Fátima Miranda, a pergunta da produção do programa é simples. Como é possível conseguir o auto-perdão? Molezinha. Você vai dar todas as dicas para a gente. É muita paz. O auto-perdão não tem nada a ver com conivência e com o erro. Não é? É aí que nós aprendemos a tolerar as fraquezas do nosso próximo, porque percebemos que somos necessitados necessitados da tolerância, aquela que compreende e auxilia. Tolerar não é conivir, não é? Mas é amparar, acolher, assistir, para que o outro tenha condições de se reabilitar. Existem duas figuras no Evangelho que nos auxilia a refletir isso. Primeiro, Judas. Quando se deu conta do equívoco, ele entrou em desespero, não é? Ele, movido pelo remorso, chegou ao suicídio, porque o remorso desequilibra. E o remorso, a Joana de Ângeles, ela nos diz que é um poço sem fundo. Pedro nos deu a lição do auto-perdão, porque quando ele compreendeu a sua fragilidade humana, ele chorou. Chorou, mas não foram só lágrimas que jorraram dos olhos. Foi aquela emoção íntima que fez com que ele parasse e refizesse o caminho, sem desequilíbrio. Então, ele reconheceu a sua fraqueza e procurou transformar as oportunidades seguintes em momentos de trabalho no bem. Então, ele lutou incansavelmente. Após a crucificação, ele trabalhou sem parar. E o grande testemunho ele deu para nós na organização da Casa do Caminho, onde ele precisou lidar com espíritos fortes, como Paulo, que chega depois, que desafia ele a atitudes ainda do homem velho, de combates externos. E ele compreende Paulo e ainda lembrando da sua fragilidade humana, se esforça para dar continuidade ao trabalho, sem chegar a nenhum desequilíbrio, cumprindo aquela promessa que ele havia feito a Jesus. Quando Jesus perguntou se ele o amava e pergunta isso sucessivamente, e no final ele diz, claro que amo o Senhor. E Jesus, se me ama, apacenta as minhas ovelhas. Então, esse apacentar das ovelhas, o Pedro deu esse testemunho com alto perdão, porque foi o esforço dele em compreender a sua fragilidade, respeitando a fragilidade dos companheiros e de tantos quantos foram assistidos na Casa do Caminho. Então, nós vamos observar que o alto perdão, para que nós possamos perdoar a nós mesmos, nós temos que vencer o nosso orgulho. Porque quando nós não conseguimos nos perdoar, é porque o orgulho não permite nem que enxerguemos o nosso erro. Exatamente. Vamos ouvir agora o nosso companheiro Nelson Tavares, mas já pedindo a vocês que estão nos acompanhando, que participem, você carrega consigo uma grande culpa, você tem dificuldade em lidar com a questão do perdão, tanto para o próximo, quanto para si mesmo. Então, vamos dividir conosco aí as suas experiências. Nelson Tavares, como é possível conseguir esse alto perdão? Olá, mais uma vez a todos. É um prazer estar com vocês aqui, com os amigos de bancada, inclusive, e em especial. Bom, o alto perdão é uma questão que está muito presente no trabalho de Joana de Ângeles. A série psicológica trata em mais de um momento sobre a questão do alto perdão, porque também trata recorrentemente da questão da culpa. O reconhecimento das dificuldades dos nossos deslizes morais é muito importante para que a gente possa corrigir o caminho que percorremos na busca da felicidade, na busca do progresso. Reconhecer essas dificuldades é fundamental, mas exige coragem, porque o reconhecimento das nossas dificuldades vai nos colocar diante da nossa fragilidade. A gente tem dois caminhos para seguir a partir daí. Um é o da culpa, em que o reconhecimento das nossas dificuldades, em que nós nos desnudamos diante das nossas mazelas morais, pode nos conduzir a um processo de autopunição por tudo aquilo que realizamos. Um outro caminho diferente é o do alto perdão. No caso do alto perdão, como a Miranda disse, a gente não vai minimizar o valor dos nossos erros, mas a gente se propõe a não valorizar esses erros como sendo a estrutura que nos orienta para o futuro. O que vai nos orientar para o futuro é o reconhecimento de que qualquer que tenha sido a minha dificuldade, ela já passou. E aquilo que eu tenho lá atrás vai funcionar como mola de progresso, porque eu já conheço o erro, eu já conheço o equívoco, e eu não quero mais praticá-lo. Na medida em que eu não me proponho mais a recorrentemente voltar àquela conduta, eu me perdoo, porque eu sei que eu posso fazer muito mais, porque eu já passei por esses caminhos. não sei se por uma questão pessoal ou se isso é efetivamente, estatisticamente recorrente, mas a maior ocorrência de pessoas que vêm com culpas atrozes buscar o alto perdão é o caso do aborto. A maior quantidade de pessoas que eu recebo para falar de culpa trata do aborto. E eu sempre digo o seguinte, o equívoco você já conhece. Se você sente culpa, é porque você reconhece o quanto equivocada, enfim, não ajustada, foi esse comportamento. Daqui por diante, você tem isso para te fortalecer e te orientar para caminhos melhores. E aí a gente começa a dizer, o que você tem de tarefa para realizar? A gente sabe que o amor cobre a multidão de pecados. A doutrina não fala em pecados, mas a gente pode dizer que o amor, o ato de amor é suficiente para poder apagar uma multidão de equívocos que a gente pratica. Você vai ter a oportunidade, por exemplo, de reconstruir uma nova história com seus próximos filhos. E se não os puder tê-los, você pode fazer isso com incontáveis pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, inclusive acolhendo crianças que podem e devem ter na sua conduta, no seu comportamento, a acolhida que você poderia ter tido naquele momento anterior e por qualquer razão não pôde fazer. Onde eu quero chegar? Que ao se auto-perdoar, você está fortalecido para que as suas próximas ocorrências, os seus próximos desafios possam ser muito mais enfrentados de uma maneira consistente, de uma maneira a que vá te caminhar para o progresso. A culpa é uma mola como qualquer sentimento, ela pode ser positiva ou negativa. Se ela for enfrentada de forma positiva, ela vai te fortalecer para o futuro. Vamos ouvir agora Carlos Alberto Ferreira, também respondendo a pergunta da produção do programa. Carlos, como é possível conseguir o auto-perdão? A questão do auto-perdão, eu estava aqui refletindo aqui no que os nossos companheiros estavam falando e eu estava lembrando de uma questão que tem no livro dos Espíritos, que é aquela questão 886, que fala sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo a compreendia Jesus, como Jesus entendia. E os Espíritos respondem a Kardec a benevolência, o bem, a indulgência com a dificuldade do outro e está lá em terceiro o perdão das ofensas. Analisando assim, refletindo profundamente sobre isso, aqui nos mostra a questão da benevolência, a questão do bem, ou seja, os Espíritos nos mostram que o único objetivo da vida é o bem. o único objetivo da vida é nós alcançarmos esse bem. A indulgência, a questão, muitas vezes, da compreensão, do entendimento de um para com o outro, nós tratarmos os diferentes de uma forma respeitosa, como irmãos, enfim. E esse perdão das ofensas é muito interessante porque eu também incluo nesse perdão das ofensas o auto-perdão. Porque muitas vezes nós nos sentimos magoados, feridos, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, e a gente tem uma dificuldade quando nós refletimos sobre a questão do perdão, ah, porque eu preciso perdoar o outro. mas eu só posso perdoar o outro se eu me perdoar primeiro. Se eu, vamos dizer assim, o que você leva dentro do teu coração com relação a essa a essa culpa ou a essa, o que você carrega dentro do seu coração? Então há um momento em que aqui, vou até aproveitar um gancho aqui do Nelson, há um momento em que você se vê arrependido talvez daquilo que você causou. Entendeu? Então você está numa escada, você pode descer ou subir a escada, eu posso me sentir culpado, eu me sinto culpado, mas quando essa culpa chega e eu me sinto culpado, eu preciso ver que alguma coisa na frente está me dando alguma chance de eu reverter esse processo. Isso é que nós precisamos refletir. Ou eu posso me sentir culpado e vou me sentindo culpado e ao invés de subir a escada eu vou descendo a escada. E aí a gente vai ver complexos de culpas que nós vamos deixando impregnados no nosso corpo espiritual e vamos carregando para outras encarnações. então o nosso querido Chico muitas vezes ele falava para a gente que nós não temos como mudar o passado mas nós temos como modificar o nosso final. Então acho que o alto perdão é se eu tomar guarda eu não sou obrigado a carregar esse tipo de coisa. Eu tenho sim que através do bem Deus através das reencarnações ou mesmo nessa vida eu tenho condições de começar a reverter esse processo porque é o único objetivo nosso mesmo. Então acho que vejo assim o verdadeiro sentido da caridade começando por nós mesmos. Olha então a gente passa tão rápido já estamos chegando no final do primeiro bloco agradecendo aqui o pessoal que está mandando muitas mensagens a Isolina Povil a Mariana Alves Sônia Maia um grande abraço Sônia Adriano CR Ana Maria Machado Lira um grande abraço minha amiga Shirley do Rosário a Marlene Risso Marcos Benhu o pessoal lá da União Espírita Carlos Chagas Vilma Santos Eliana Jussara Denise Castro Carmen Lúcia Rocha um grande abraço Carmen a Tânia Steadville Eliana Jussara Manu do Marcos de Azevedo Cristiane Teixeira Nascimento do Bizerra de Menezes Cristiane é de lá do Bizerra de Menezes se eu não me engano acho que é a Maria José de Lima Aline Carvalho Beatriz Rodrigues Vieira Sandra Bárbara Miriam Ferreira Manu do Marcos Azevedo Lidy Soares de Aquino enfim muita gente mandando aqui abraços para o professor Nelson Tavares a Manu foi minha aluna é muita gente aqui a Zélia Henrique Palmeira Antônia Portelli Maria José de Lima um grande abraço a todos vocês vamos compartilhar o programa porque não são poucas as pessoas que passam por imensas dificuldades e a questão da depressão muitas vezes a pessoa está ali sentindo uma culpa profunda um remorso aquilo vai remoendo por dentro leva a pessoa a uma depressão e o risco é muito grande então vamos compartilhar esse programa que com certeza vai ajudar a muitas e muitas pessoas já já voltamos falando um pouquinho mais sobre a questão da culpa porque a culpa é algo extremamente perigoso e pode inclusive e leva infelizmente muitas pessoas ao suicídio já já voltamos graças a você como membro do clube da fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua rádio rádio rio de janeiro a emissora da fraternidade rádio rio de janeiro estamos nas redes sociais diariamente do meio dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo facebook você pode acompanhar curtindo comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br chegou a ilha do governador a peça teatral entre dois mundos de chico xavier e de valdo franco a trama chama atenção sobre o que encontraram além da vida os espíritos anônimos e famosos direção caique assunção local areninha carioca renato russo parque poeta manuel bandeira sem número cocotá apresentação 26 de maio sábado às 16 horas a inteira é 40 reais mas todos que levarem um quilo de alimento pagam meia entrada informações trinta oito oito meia cinco um nove ou nove nove cinco três um cinco oito sim tecnologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil em mais dezoito países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do ICEB instituto de cultura espírita do Brasil informações e assinaturas dois 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 quatro um zero meia zero ou pelo e-mail revista cultura espírita arroba gmail ponto com você que é empresário pequeno ou grande porte diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade coloque a rádio rio de janeiro mil e quatrocentos am na sua programação de anúncios os ouvintes da rádio rio de janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos entre em contato pelo telefone ddd vinte e um três três oito meia um quatro zero quatro ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br estamos esperando por vocês hoje em dia a gente faz tudo pela internet né dá pra fazer pesquisa estudar na internet você bate papo troca mensagens envia fotos faz tudo até a sua inscrição para o enem dois mil e dezoito basta entrar no site enem.inep.gov.br barra participante mas atenção as inscrições vão de sete a dezoito de maio e mesmo quem fez o pedido de isenção precisa fazer a inscrição do enem ministério da educação governo federal a companhia teatral os mensageiros apresenta a peça entre dois mundos dos autores chico xavier e de valdo franco que fala sobre os espíritos anônimos e famosos que vem explicar o que encontraram após a desencarnação única apresentação sábado doze de maio às dezesseis horas teatro municipal raul cortês praça do pacificador sem números centro duque de caxias não perca a peça entre dois mundos do diretor caique assunção vendas de ingressos na farmácia princípio vegetal para saber mais ligue telefone três zero oito oito meia cinco um nove ou nove nove cinco três um cinco oito cinco três rádio rio de janeiro mil e quatrocentos a m a emissora da fraternidade treze horas e vinte e nove minutos apresentação eduardo araújo estamos de volta apresado ouvinte com o programa debate na rio jornalismo espírita interativo no ar eu tava eu tô com mania de olhar pra cima as câmeras estão de frente aliás o posicionamento agora tá excelente parabéns pro cara é tá todo mundo aqui dá pra ver bem de frente mesmo então eu eu gostava em cima também eu tô em dúvida eu tô aqui me olhando aqui na câmera como se eu tô escondido aqui atrás tá bom então vamos ver o que os nossos ouvintes acham vamos voltar aí a câmera em cima ou a câmera embaixo o nelson ficou bem né ficou bem tá bom então vamos lá vamos participando do programa sejam todos bem vindos vocês que estão chegando o nosso tema de hoje sobre o auto perdão que é uma coisa que parece fácil mas é extremamente difícil a gente perdoar a si mesmo como é difícil a gente conseguir lidar com determinados erros com determinados equívocos que a gente pratica eu me recordo que sempre no consultório como psicólogo eu escuto pessoas contando com muita dor determinados erros determinados até crimes e como é difícil para essas pessoas ter que conviver com a lembrança do que fizeram ter que olhar para as pessoas que prejudicaram e muitos acreditam e é muito comum eu ouvir a frase assim o que eu fiz não tem perdão a própria pessoa já se julgou e já se condenou ela não acredita mais que ela tenha perdão para o que ela fez então eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nos escutando agora todos nós carregamos as nossas mazelas íntimas todos nós temos as nossas dificuldades e isso com certeza nos machuca nos pode levar a uma depressão nos pode levar a uma situação muito difícil e delicada então mais do que nunca esse programa é importante para ajudar para esclarecer e para libertar então vamos curtir vamos compartilhar vamos comentar vamos participar ligando no 3386 1400 3386 1400 ao telefone da Rádio Rio de Janeiro você também pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp no telefone 98486 7633 98486 7633 pode também participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro ouvindo e vendo em www.rádio Rio de Janeiro .am.br e mandar um grande abraço a você que nos acompanha no ZYJ 462 1400 kHz AM nós lemos no início do programa uma página da redação do Momento Espírita e eu vou ler aqui mais um pedacinho logo no início ele diz o seguinte consciência de culpa é uma severa companheira dos corações amargurados é uma acusadora cruel que devora qualquer paz que deseje nos acariciar o rosto quantos quantos de nós carregamos na alma a vergonha de atos do passado quantos escondemos segredos no íntimo assombrados pelas guerras conscienciais quantos meus prezados ouvintes amigos quem de nós não carrega os seus dramas ocultos que ninguém sabe mas que a nossa consciência conhece e lidar com isso não é fácil como conseguir se perdoar como conseguir recomeçar uma chance de reparar os equívocos não só desta vida mas sobretudo também do passado do qual nós não lembramos e no final eles dizem o seguinte há uma chance de ser bom novamente uma chance de iluminar a sombra há no bem a força de romper as grades há no amor a libertação da culpa então a gente ainda vai falar muito sobre a questão da culpa e é muito importante que você participe também daqui a pouco eu vou já lendo aqui as mensagens a Cristiane Teixeira lá do Bezerra de Menezes diz lembrando no livro vinha de luz quando Emmanuel fala da caridade essencial que é a que praticamos a nós primeiro Jesus falava amai o vosso próximo como a si mesmo então já tem aqui muita gente participando eu vou tentar já trazer algumas participações e já fazendo uma divulgação rápida que às vezes no final fica difícil logo após o programa debate na Rio nós teremos o programa falando de arte com o nosso querido Marcelo Gonzalez e ele está anunciando que a convidada de hoje seria a Natasha Mequena ele vai fazer uma entrevista aqui exclusiva com ela sobre o lançamento do seu mais novo CD então não percam aí o programa falando de arte logo após o debate na Rio com Marcelo Gonzalez entrevistando a cantora a Natasha Mequena e logo em seguir ao programa falando de arte teremos o programa falando de espiritismo começa falando de arte depois fala de espiritismo com a nossa querida Marta Batista e mais tarde ainda tem momentos com Joana de Angeles 5 da tarde? 5 e meia 5 e meia e aí qual será o tema hoje? Olha hoje a gente tem um convidado super especial a gente tem convidado especial vocês vão ver lá é o Eduardo Araújo a gente vai apresentar a vocês hoje Eduardo Araújo com Maria de Fátima Miranda tratando do Jesus e a atualidade e por falar em Maria de Fátima Miranda ela deve estar com consciência de culpa porque ela tem praticado muito bullying comigo Miranda como faz para lidar com a consciência de culpa os nossos ouvintes estão aqui falando sobre isso como é difícil perdoar a si mesmo como é difícil lidar com determinados erros com determinadas situações e eu te pergunto mais quando o erro que nós cometemos é um erro muito grave é um erro que realmente mexe com a gente de uma forma intensa eu lembro do livro Sexo e Obsessão do Divaldo Pereira Franco e é um livro que me marcou muito pela história de um padre pedófilo Mauro padre Mauro e o que eu acho mais interessante é que logo a gente tem uma imagem lendo o livro a gente pensa que um padre pedófilo é algo que mexe com a gente não só o padre mas como qualquer religioso qualquer pessoa ligada à espiritualidade e no início do livro os espíritos falam que o padre Mauro era um homem forjado em sentimentos nobres mas que estava caindo e falindo por vícios que trazia desde muito tempo de vidas passadas e que acabaram se acentuando naquela oportunidade reencarnatória e o padre Mauro no livro vale a pena vocês lerem ele vai se recuperando ele vai ser auxiliado e ele acaba indo trabalhar depois com crianças com necessidades especiais mas no livro mostra a dificuldade dele em lidar com a imensa culpa pelos atos gravíssimos que ele tinha praticado e a gente sabe o quanto isso é grave a questão da pedofilia como uma pessoa que aí é uma questão agora bem profunda erros todos nós temos algumas vezes temos erros muito graves pessoas que já cometeram um assassinato pessoas que já praticaram no caso a pedofilia como a gente conseguir numa situação como essa se auto-perdoar é possível? é nós trazemos ao longo de séculos o condicionamento da culpa mas o evangelho não nos convida a indiferença ele nos convida a responsabilidade então nós temos que desenvolvendo a filosofia da responsabilidade em nossas escolhas e conduta diária nós vamos vendo na pergunta 661 do livro dos espíritos que vai depois nos chegar a uma palavra que nós queremos para essa reflexão poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas e os espíritos respondem a Kardec Deus sabe discernir o bem do mal a prece não esconde as faltas aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só obtém se mudar de conduta as boas ações são a melhor prece porque os atos valem mais do que as palavras então nós vamos observar que todos nós não existe alguém que possa dizer que nunca passou pelas fúrmulas de cometimentos muito graves nós sabemos que no caso citado do padre os espíritos dizem que quando se trata desse tipo de desequilíbrio são espíritos das trevas que estão envolvidos e na história mostra quem é que está por trás de tudo então quando nós entramos naquela do remorso nós nos tornamos mais vulneráveis ao assédio desses espíritos que se comprasem em nos afundar mais ainda por conta da nossa fragilidade e quando os espíritos respondem a Kardec dessa necessidade de mudar de conduta mudar de conduta não é fácil porque nós estamos com hábitos muito, muito, muito muito infelizes cristalizados ao longo de certas muitas encarnações mas quando nós mudamos de conduta fica evidente para aquele que nos acompanha que alguma coisa aconteceu é por isso que para que haja o verdadeiro perdão a si mesmo se faz necessário que nós reconheçamos a nossa pequenez e isso é um gol contra o orgulho porque quando nós mudamos de conduta as pessoas percebem que alguma coisa aconteceu e se aconteceu é porque alguma coisa nos moveu por dentro e nos deixou bem claro que anteriormente estávamos equivocados então para assumirmos essa gravidade de um equívoco diante do público nós temos que ser humildes e só muda de conduta aquele que sabe que não vale mais a pena a conduta anterior no caso citado que é a vivência do padre pedófilo ele só se liberta quando ele vai para o trabalho do bem porque enquanto quando nós estamos envolvidos na tarefa do bem não é porque sejamos bons mas é porque estamos em tratamento tem pessoas que pensam que vão à atividade em qualquer instituição e que está indo trabalhar nós estamos indo dar trabalho para os espíritos porque o trabalho deles é em testemunho a Jesus nos auxiliar nos harmonizar e é justamente nessa tarefa que a mudança de conduta mudança de hábito nos expõe em sociedade porque começamos a marcar gol contra aqueles hábitos anteriores e aí é algo que nos leva para um estudo sabe que daria muito tempo não só esses breves minutos que nós não podemos roubar o tempo dos companheiros mas nós vamos observando que mudar de conduta mexe com tudo 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 em nossa vida e nós vamos ver uma frase muito popular que diz assim a palavra convence porque pelo raciocínio você diz ao outro que tem que ser feito mas só o exemplo arrasta porque você prova para o outro que pode que é capaz e ele também pode ele também é capaz agradecer aqui o pessoal que está falando que a câmera ficou melhor e tem inclusive uma pessoa aqui lá do posto espírita caridade bezerra de menezes que diz assim Nelsinho está bonitão de terno nem estou de terno a Silvia Paz diz está todo mundo muito lindo é bem visível amo todos muito obrigado por esse carinho de todos vocês vamos aqui a uma participação do Paulo Santos ou Nelson do lado da Vila da Penha ele diz eu passei por uma situação de adultério onde hoje minha namorada estava casada mesmo hoje quando eu estou com ela a consciência cobra são coisas do dia a dia mas você vê que ele ele sente que não agiu bem e toda vez que ele olha para ela ele lembra de como aquilo começou e aquilo faz mal para ele ainda é Paulo como a gente falava reconhecer a dificuldade indispensável para a transformação mas não fica cristalizado nessa questão a gente sabe que a culpa e o remorso são janelas abertas para a instalação de processos obsessivos que vão nos impedir de fazer uma caminhada segura o que a gente precisa sempre fazer é entender que o erro do passado não nos impede de sermos felizes é curioso como muitas pessoas pensam que porque errar elas não podem ser felizes é um processo de auto-punição isso é uma bobagem porque não há quem tenha passado por este mundo e que não tenha errado exceto Jesus pela sua condição então o equívoco não é motivo suficiente para nós precisarmos sermos infelizes nós podemos ser felizes do ponto de vista da busca de uma vida melhor reconhece o equívoco mas transforma o futuro o presente só vai transformar o futuro para melhor se você se permitir caminhar para frente não ficar cristalizado no passado de erro agradecer ao Luiz da Ilha ele diz o seguinte compreender é quase sempre começar a perdoar assim penso mas não são a mesma coisa e muitas vezes nos auto-perdoamos por aquilo que não podemos compreender por não encontrar outra saída e compreender aquilo que não podemos auto-perdoar ele é filosófico mas basicamente ele fala da compreensão quando a gente compreende o perdão o auto-perdão é facilitado a Teresinha do Maracanã ela diz o auto-perdão é muito importante para o nosso crescimento espiritual e a Edna do Valqueire o perdão vem de Deus mas eu peço perdão também e me auto-perdoo ajuda no crescimento espiritual um abraço também para a Marlene de Nilópolis e a Marise Pereira ela fala a seguinte questão o Carlos Alberto boa tarde a essa equipe maravilhosa obrigado ela é de São Gonçalo e diz já me perdoei porque antes não tinha o conhecimento que tenho agora é certamente que antes de conhecer a doutrina a gente cometeu muitos equívocos que talvez hoje nós não iríamos cometer mas o mais difícil é a gente conseguir esse auto-perdão cometendo o equívoco com o conhecimento que nós temos hoje a consciência de culpa ela é muito maior agora do que seria antes não é Carlos? muito te será cobrado para aquele que já sabe essa questão da compreensão acho bonita essa questão da compreensão porque compreensão é um exercício diário esse é um trabalho diário e muitas vezes nós temos a grande dificuldade talvez do perdão do auto-perdão dessa conscientização dessas coisas todas porque talvez não tenhamos uma referência para que a gente possa fazer uma reflexão diante daquilo e nós temos a grande referência do nosso querido Senhor Jesus naquela época imaginemos isso naquela época quando Jesus nos pedíamos para amar uns aos outros como a nós mesmos como ele nos amou amar a Deus sobre todas as coisas e a gente fica assim analisando mas há dois mil e dezoito anos atrás eu era bem mais complicado do que eu sou hoje um entendimento ele chega e manda eu amar e não só chegou mandou disse mas a gente chegou e deu o exemplo do amor e deu o exemplo no final na hora derradeira do perdão marcou a nossa consciência a fogo e se ele não tivesse feito aquilo naquele momento pedido ao pai perdão por nós todo o seu trabalho aqui conosco seria inútil então ele chega e diz pra nós eu sei a dificuldade mas mude o seu comportamento ele falou assim não reaja porque o problema não é o que chegou até você como ofensa o problema é a sua reação diante dele entendeu é o caso da outra face né então haja porque ele agia ele não reagia então ele mostra pra gente o seguinte vamos agir não fique preso a essa culpa vamos reverter esse processo mudando esse comportamento e ele mostrava pra gente o que o amor ele mostrava pra gente o que o bem ele mostrava pra gente a caridade então assim o caminho é esse eu sou o caminho a verdade é a vida então temos a referência pra que a gente possa meditar sobre isso agradecer aqui ó Ecléia Cardoso que tá com a gente um grande abraço amiga Rosemary da Silva Cleide Machado um grande abraço Cleide Denise Santos Alaide Soares a querida Cristal Rangel que tá sempre divulgando aqui os programas da rádio muito obrigado Cristal Maria José de Lima que tá dizendo que tá muito bom o debate Nelson é um tema importante aqui o tempo já tá indo ó porque assim como a gente precisa perdoar pessoas a gente precisa perdoar a nossa própria constituição física porque a gente tem ali elementos para serem trabalhados enquanto a culpa não permite a dissolução dessas dificuldades a doença continua como uma estratégia de Deus pra reconciliar não só a mente como também o corpo com as leis que regem o universo um grande abraço pra querida Sônia Maia que também tá aqui Andréia Veiga a Rosemary Arruda a Mery de Brito o pessoal aqui parabenizando pelo programa nós que agradecemos Maria de Fátima Miranda qual a diferença entre o remorso e o arrependimento? isso faz muita diferença tudo parte da identificação do equívoco ninguém pode se arrepender de algo que não reconhece que cometeu o equívoco né então nós primeiro precisamos reconhecer que em algum momento ou em alguma situação ou na jornada que nós estamos trilhando estamos equivocados né então reconhecer o erro reconhecendo o erro perceber o dano causado e saber que no lugar do outro estaríamos sofrendo então nós vamos nos arrepender porque ninguém gosta de sofrer ninguém gosta ninguém sabe quando alguém se tortura ele tá sendo alitado num processo de chamar atenção pedindo socorro aquele que se mutila tá pedindo socorro é um SOS invertido né então identificar o equívoco e refletir sobre os danos causados se colocar no lugar do outro aí se arrepende depois que se arrepende vem a sensação de culpa porque é pela frustração de não poder mais reverter porque se você feriu a dor já está ali né aí vem a culpa diante dessa culpa você imediatamente buscar se fortalecer com Jesus e fazer o caminho de volta é o que Pedro fez né porque se você não fizer esse caminho de volta através do evangelho do Cristo aí mergulha aí desce ladeira abaixo estávamos lembrando da Joana quando ela diz que durante uma jornada nós vamos nos equivocar e cair naquele momento da queda que busquemos perseverar para nos mantermos no degrau em que caímos porque se nós entrarmos no remorso vamos rolar escada abaixo e na hora que viemos despertar para a realidade teremos que empreender esforços para subir aqueles degraus que já havíamos de alguma forma tentado trilhar não é então a o remorso ele nos leva a esse a esse abismo consciencial a culpa é a responsabilidade então aquilo que falávamos antes fomos eu não digo nem que nós somos educados na filosofia da culpa não porque tudo que não edifica o bem não educa educar é você tirar aquilo que o outro tem de melhor despertar nele o melhor para que ele tenha uma conduta né tranquila então os condicionamentos perniciosos que nos foram colocados e que nós também colocamos aos outros nas encarnações anteriores nos levou aquela ideia de culpa porque se eu culpo o outro eu fragilizo o outro se ele não tiver num ajuste emocional ele fica vulnerável então nós fomos treinados para culpar e para assumir culpa mas o evangelho é libertador ele vem nos convidar a nossa responsabilidade nós somos herdeiros do reino de Deus então nós temos que agir com a responsabilidade de filho e para agirmos com a responsabilidade de filho temos que assumir a nossa tarefa o cumprimento dos nossos deveres menores porque quem não é fiel no pouco não será fiel no muito então precisamos nos equilibrar é agradecer a Glorinha Trindade ela diz aqui espero sempre os programas ao vivo vocês não sabem a importância que tem na minha vida como me ajuda obrigado e abraço a todos nós que agradecemos Glorinha por você estar conosco a Rosane Martins Portela Pedro Souza querido amigo e irmão Carla de Esteno Cleide Assi a Tânia Estudivil que está sempre com a gente aqui a Vanda Jacques enfim todo mundo o Antônio César de Ricardo de Albuquerque um grande abraço Ricardo a Soledade de Guapimirim ela diz o remorso e a culpa é uma prova ou expiação aí Nelson? Pois é na verdade eu não vejo nem como prova nem como expiação vejo como processo de escolha a culpa e o remorso são escolhas que o indivíduo faz mesmo que isso não tenha sido planejado na sua reencarnação porque a gente não pode falar que foi planejado que você tenha sentimento de culpa porque seria estabelecer um planejamento fundado no equívoco então eu não vejo nem como processo de culpa nem de expiação vejo como escolha do indivíduo que ainda muito condicionado a ter que achar uma culpa não reconhece que a sua condição assim como a de muitos é de alguém que se equivocou para compreender e uma vez compreendendo é capaz de transformar Carlos Alberto suas considerações finais que não esqueçamos que Deus nos perdoa através do esquecimento do passado para que tenhamos a oportunidade de a partir de um novo momento nós revertemos essas nossas situações difíceis que deixamos no passado e o Claudinho que não tem consciência de culpa mas de responsabilidade já está tocando a musiquinha para informar que o programa está chegando ao final e por falar em musiquinha a musiquinha vai continuar porque vem aí o Falando de Arte com Marcelo Gonzalez e a entrevista com a Natasha Mequena então muito obrigado a todos vocês prezados ouvintes amanhã tem Analisando os Fatos ao vivo vamos falar sobre a questão da justiça divina tudo que acontece é com a permissão de Deus com Maria de Fátima Miranda estará aqui novamente e João Nogueira então amanhã meio dia analisando os fatos muita paz a todos fiquem com Deus e até semana que vem este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade Tchau, tchau.